Música A estátua Cristo-Liurá e reforma a Tebian saiu na sítio turístico-religioso Basaranesira e Timor-Lar Antomac Timor-Leste, a nessa nação foi desenvolvida Mas bem, se dá o máximo compara com a nação avançada do roto e do mundo Mas bem, Timor-Leste e a recusão e natureza barra Não bem, existe e a raíla Onde bem, garante o desenvolvimento nacional e o futuro A realidade é a globalização do setor turismo Saia nesse pilar, não bem, importante Tevez, onde for benefício bom da nação Não há seu crescimento econômico Lalaís-Liu, compara com o setor ciracelo Também, amou sua oportunidade Barra, onde cria campo-serviço e a raíla E a raíla, que eleva o rendimento da comunidade iraniana Iha nação idan ou nação selo Timor-Leste Mons, ia sítio turístico Nibem Magfurak, conaran estátua Cristo Lirai Matibian Estátua Cristo Lirai Matibian Haneçam sítio turístico-religioso Ida, nebe Hathur, ia fórum Matibian Niatutun, nebe localiza Iha posto Ruaneaclaran Magposto Baguia, no posto Kelicay Município Baukau Razão, haria estátua Cristo Lirai Iha fórum Matibian Niatutun Também, fórum Matibian, no dar fatim sagrado Bapovu Timor No mos, no dar fatim as No fatim haçai aniam Bapamaromak Fórum Matibian, no dar fórum as Segundo, ia Timor-Leste Conia as, metro, rejonrua Atusia, nenuluresim tolu Fórum Matibian, mos, no dar Subar fatim bapununai Sira, ia tempo resistência Nyalaran Tane, hô presença Estátua Cristo Lirai Nian, se proteze Notamata, no timor Uansira, os inimigos Sira Liman Também, iho momento Neba, timor Hasoro, helafuno Nebe, há no povo Timor-barat Mate, noteros Iha dadurlaram Estátua Cristo Lirai Matibian Haturi, há fórum Matibian Tutun Iha loran Sanulo Fula no outubro Tinan, reunida Atusia, si anulo Resintolu Honone, torrin loran Quase, cada tinan Iha loran Sanulo Fula no outubro Sarani, sira Sem prehalo Peregrinação Bai, há fórum Matibian Nebe, hátura Estátua Cristo Lirai Sítio turístico Estátua Cristo Lirai Matibian Iha potencialidade Nebe, bó, teves Hode, atrai Turistas siro Ba, visita Iha fátim Referê Hone, apaisazen Nebe, mag furak Atrai, emabara Kakarabahela De, mai, be Dificuldade Mag, infraestrutura Na facilidade Nebe, la favorável Atubele, tulun Visitante siro Hode, bato Iha fátim Referê Há, até agora Vá tem turismo Né, emabara Descansa Emabara Descansa Emabara Toba E depois Emabara Visita Mabara Minha área Pa Cristo Lirai Né Nangam Caldea Waipuru Nangam Caldea Waipuru Né, emabara Né, emabara Né, emabara Visita Mabara Né, emabara Né, emabara Tenki Nihousi Aldea Waipuru Né, emabara Até agora Goberno Mase Né, emabara Conheço Né, emabara Pati Núma Aldea Waipuru Para depois Né, emabara Mase Descansa Pai Hila Sihal Visita Sihal Né, emabara Né Né Mabara Visita Né Dalaruma Bele Hela Viazem Hussi Capital Dili Atubai Ihe Sítio Turístico Estátua Cristo Liray Matibiang Seile Hussi Município Baukau Hussi Capital Dili Bató Ihe Município Baukau Visitante Sira Bele Bajo Transporte Público Car Privado Durante Horas Rua Robalon Ihe Município Baukau Atubai Sítio Turístico Estátua Cristo Liray Ihe Fohu Matibiang Ihe Posto Rua Ihe Sítio Turístico Ihe Pertence Ihe Posto Keli Kai Ihe Posto Bagia Tambone Visitante Sira Sida Sidi Atulio Hussi Posto Ihe Ihe Bele Facilite Sira Hussi Siti Turístico Refere Distanci Ihe Município Baukau Ihe Bagia Ihe Lore Horas Lima Ihe Oras Nen Ihe Estrada Ihe Distanci Ihe Bagia Vila Ihe Fohu Matibiyan Tutu Do Tebes Mais Ou Menus Lore Horas Walo Lai Horas Ihe Havu Ihe Ne Vah Tambone Visitante Barak Magdesidi Haudibatoba Ihe Aldeia Waiburu Ihe Siti Turístico Estátua Kristolir Ihe Pertence Ihe Siti Turístico Refere Mais Menus Lore Horas Hat Lai Lima Bele Ton Ihe Fatin Refere Ihe Distanci Kristolir Matibiyan Nakon Hoai Horis Nguyen Nebe Oferece An Infresco Hode Atrai Tebes Visitante Sira Nune La Sente Kolem Acompanhe Hobalada Fui Sira Nelian Nebe Fura Hakman Tebes Ein Hakara Basit Turístico Estátua Kristolir Ihe Fohu Matibiyan Tutun Santina Simões E Xie Amen